Seu nome? Bruna. Bruna, legal. Bruna, Camila. Meu Deus! Bruna, você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, sábado e domingo. Segunda, quantos são? Conta, segunda. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. São seis, né? Sim. Tá, perfeito. Bruna, né? Camila? Não, não é possível. Seu nome? Mira. Não entendi, Samira? Samira. Samira, Bruna, Camila. Samira, você conhece os dias da semana? Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Depois da quinta é o quê? Sábado. Sábado. Tá certo? Tá. Tá certo? Não. Não, eu sei que não. Por quê? Depois da quinta é o quê? Sábado. Ela tá louca, né? Tá bem. Por quê? Depois da quinta é o quê? Sábado. Não é, né? Não. Qual o quê? Sábado. Quem que tá errado? Ela. Quem que é? Ela. Por quê? Qual que foi depois? Sábado. Sábado. Nós vamos tirar uma foto. Vocês vão levantar quando a gente falar pra tirar foto, só que vocês... Sábado, ele tá rindo. É uma merda, né? Vai lá, pode multar. Peraí, tem que descer por aqui, ó. Pode multar, pode multar. Olha lá, não, pode multar. Deixa multar, não. Deixa rir, não. Deixa rir. Surdo aqui. Deixa rir, não. Multa aí, gente. Vai. Gente, gente, rebenta na multa. Vai, vai, vai. Lá atrás, tem lá atrás também. É, lá atrás, não pode deixar. Isso. Nós vamos tirar uma foto, presta atenção. Vou tirar uma foto. Sempre que vocês ouvirem a palavra sorria, quando vocês ouvirem a palavra sorria, vocês vão fazer a careta mais engraçada que você consiga. Pode puxar a bochecha, mostrar a língua, mas não vai conseguir sorrir. Quando ouvir a palavra sorria, vai ouvir, vai fazer a careta mais engraçada que consiga. Que consiga. Tá? Só quando ouvir a palavra sorria. O que foi, professora? Professora? Multa pessoa aí. Não, é um absurdo aqui. Ô, guardião, guardião, vem cá. Não, mete multa isso. Ô, guardião, guardião, vem cá. Ô, guardião. Ô, guardião. Guardião, lá do fundo. O que que foi? Não, vem cá, guardião. Guardião, vem cá. Uma coisa. Pode voltar aqui, vamos lá. Ô, guardião. Ô, professora, vem cá, guardião. Vem, 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 vem. Pode vir, guardião. Volta, volta, volta. Volta aqui. Você veio fazer o que aqui? Sei lá, meu primo que me chamou. Eu não sou empilassada dessa droga, né? Estranho. Não é possível. Tio. 3, 2, 1, olhos abertos. Tudo bem? Tudo bem? Quarta vez já que você atrapalha o show, velho. Eu não sei mais o que fazer. Já mandou pro lugar, voltou. Senta lá, vai. Pelo amor de Deus, velho. Que isso, cara. Tem gente que não dança, tem gente que fica quieta aqui. Incrível. Poxa, a gente faz amigos aqui, você fica dançando. Engraçado, né, André? Quantas vezes a gente já fez esse show? 33 a gente já fez. 33 vezes esse show. Eu ganhei! Não, tá aqui. Eu ganhei! 33! Puta merda. Você ganhou? Sério, tá ganhando? 33! Sério? Você veio com quem aqui? Eu não quero ganhar! Olha lá. Você sempre quis ganhar. Eu sempre quis ganhar. Eu ganhei! Você veio com quem aqui? Eu não sei, eu não esqueci. Eu tô muito bem. 33, né? Caralho! Eu ganhei! Peraí, peraí, peraí. Eu tô voltando, peraí. Ela tá feliz. Mas que ela tá feliz que ganhou. Absurdo, né? Mas ela tá dando risada. Não pode. Não, peraí, peraí, peraí. Senta aí, senta. Peraí, peraí. Vem cá, vem cá. Você veio com quem aqui? Os meus amigos. Você vai dividir com eles? Essa é a minha? Essa é a minha. E você veio com quem? Com ela. Aqui, Edu, atrás. Você vai dividir? Tá ali. Pergunta clara. Você vai dividir? 33. Não, é 33. Edu. Edu. Puta que valeu. Eu vou dividir. 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 Obrigado.